Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para mais um vídeo para o canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão partir demais. Porque eu sei que vocês amam vídeos assim, quando eu me escondo e vejo o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Pois é, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque quando eu estava lá em Curitiba, eu fazia muito com o João, muito com a família do João. Inclusive até a gente descobriu um namorado da Lúcia e tudo mais. Mas hoje, cara, eu vou fazer com uma pessoa diferente, que eu nunca fiz aqui nesse canal. Vai ser com a minha cunhada. A minha cunhada hoje. Pois é, gente. Espero que a minha cunhada não faça nada de ruim hoje. Porque hoje eu vou estar gravando ela sem ela saber. Bom, ela está aqui em casa. Ela não sabe que eu estou aqui, que eu cheguei. Que eu falei que eu ia passar o dia inteiro fora. Minha mãe também. O dia inteiro fora, enfim. Está todo mundo fora de casa. É só ela que chegou porque ela voltou do colégio e veio para casa. E hoje eu vou ver o que ela faz sozinha. Vou ver se ela não conversa com ninguém. Enfim. E é isso, então. Sério, essa obra aqui lá na minha casa não está dando, gente. Juro. Me desculpem, tá? Me desculpem. Mas eu tive que começar esse vídeo assim. Porque se a minha cunhada ia ver, né? Enfim. Então já estou aqui em casa. Eu cheguei agora. E eu quero ver aonde ela está. Eu acho que normalmente ela sempre fica aqui nessa sala aqui. Nesta sala. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar pelas portas dos fundos. Eu acho que assim é mais fácil. Então bora lá. Vou entrar aqui pela porta do fundo. E vou ver se eu encontro ela. Primeiramente, a gente precisa ver se ela está aqui dentro de casa, né? Porque talvez eu fui na cabelinha, fui em algum lugar. Mas enfim, eu espero que eu esteja em casa. Se não, né? Esse vídeo não vai dar certo. É isso, bora entrar aqui e ver se ela está aqui. Tchau, tchau. Era para não fazer barulho, velho. O que eu nunca consigo? Bom, está tudo limpo por aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, galera. Está tudo tranquilo por aqui. Piscina, de bolinha. Vamos bem quietinho por aqui. Para a gente ver se não tem ninguém aqui. Gente, a Silvana está aqui. Cara, eu achei que ela já tinha ido embora. Quer dizer que ainda está cedo, né? Ainda está cedo. Agora são meio-dia. Então realmente, ela ia estar aqui em casa. E agora, gente, agora eu não queria nem que ela me visse também. Porque se ela me ver, ela vai me dar oi. Aí talvez a Camille vai perceber, entendeu? Então na verdade, eu vou tentar chegar. Eu vou falar para ela. E daí? Eu vou entrar para ver o que a Camille faz. Vamos ver se vai dar certo isso. Oi, estou gravando um vídeo. Eu vou espionar a Camille, tá bom? Então, Silvana, a Camille está aqui? A Camille está aqui? Você não viu ela chegar? Bom, gente, a Silvana não viu ela chegando. Então, eu vou subir quietinha para ver se eu encontro ela. Eu acho que ela está aqui. Porque eu pedi para ela trazer essa sacola. E a sacola está aqui. Então, ela está aqui, né? Provavelmente. Então, vamos lá. A porta está aberta. A porta está aberta. Eu acho que ela está aqui. Eu estou desculpando o áudio. Eu estou desculpando o áudio. Jesus, que porta barulhenta, gente. Eu vim aqui no meu quarto para tirar o tênis. Estou achando que esse tênis está fazendo muito barulho. E eu não quero que a Camille veja que eu estou aqui em casa. Bom que, igual esse barulho da porta, ela não ia achar estranho. Porque a Silvana está aqui. Então, a Silvana fica entrando nos quartos, né? Para limpar, enfim. Então, nós temos um ponto, né? A Camille não vai perceber se eu vou acabar fazendo algum barulho sem querer. Bom, mas eu vou, né? Ao máximo, tentar ficar mais quietinha possível. Inclusive, estou tirando aqui o tênis, ó. Vou deixar o tênis aqui. Tá. Ela estava assistindo alguma coisa. Eu acho que ela estava assistindo o TikTok ou o Instagram. Eu acho que não era o YouTube. Mas a gente vai dar uma entrada lá e vai ver o que ela está assistindo. Ver o que ele está assistindo. Pelo menos tentar, né? Ver o que ela está assistindo e ver o que ela faz enquanto ele está sozinho. Entrar no quarto, ok? Vamos entrar e ver o que ela está fazendo, o que ela está assistindo. Vamos entrar e ver o que ela está assistindo. Meu Deus. Meu Deus, ela quase me pegou. Cadê ela? Cara, ela ainda está com a roupa do colégio. Ela ainda tomou banho. Olha, Camille. Você nem tomou banho ainda, filho. Você chegou no colégio. Meu Deus, ela quase me pegou. Eu fiquei tenso. Eu estou com a roupa do colégio. 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 Eu não consigo levantar. Eu vou levantar. Eu vou levantar, eu acho. Vamos descer. Gente, eu não acabei. Ela ficou bem. Ela não veio. Ela não veio porque estava aí. Eu estou lá toda uma coisa porque ela achou que eu estou trabalhando. Ela não subiu muito rápido para ela não vir aqui. Eu não concordo. Ué, cadê ela? Cadê ela? Ah, eu não subia. Meu Deus do céu. Quase que ela me pega. E aí? Agora vai. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai jogar depois do reizinho. Cara, não entendi nada. Depois a gente vai jogar depois do reizinho. Não, eu acho que isso é coisa de tênis. Mas a Camila não joga tênis. Então eu não tô entendendo. Bom, meu Deus, eu cansei. Cara, eu estou atrás dela desde a hora que eu cheguei. E faz tempo já, tá? Tô tentando pegar as melhores partes. Mas ela não faz nada, véi. Ela só fica no celular. Ah, não assiste a TV, ela não faz nada. Tomou no banho. Eu vou falar isso pra ela. Cara, eu tô achando que agora eu vou chegar e vou perguntar pra ela. Vou dar um susto nela e vou falar. Ah, o que você tá falando? Eu vou ver como que ela vai reagir. Cara, eu ia agora. Aí começou a tocar a portaria. Vamos ver quem é antes, né? Obrigado. Obrigado. É? Achei que era pra mim. Tá bom, olha aí. Achei que era pra ela. Pintura? Calma aí, moço. É porque eu não sei se... Ninguém tá esperando alguém que vai fazer pintura, não. Ah, mas eu vou perguntar. Estou, bebê. Meu Deus, gente. Você não percebeu que eu tava aqui? Eu acho que não. Não sei se nada no celular toca. Do lado... O que que é? Eu não sei o que que é. Eu não tava esperando. Eu também não tava sabendo de nada. Eu achei que você tava esperando alguém. Você ligou ainda e falou assim, é pra mim. E com o que que você tava falando? Com o professor do... Ah, tá. Ah, eu imaginei. Mas que curiosa. É. Eu só ouvi uma voz de homem falando alguma coisa. Eu falei... É, fique esperta. Aqui é a casa de youtuber. As paredes têm ouvidos. Gente, só é isso. Eu sei que vocês amam vídeos assim. Vídeos que eu espiono as pessoas. Então, você vê, eu espionei a minha coragem. Eu não vejo que horas. Eu não faço nada. Eu espio. É, você não faz nada mesmo, véi. Eu fiquei com raiva. Eu gravando, você só fica no celular. Você não assiste uma TV, você não faz nada. Nós não. Cara, como pode? Ela fica o tempo inteiro no celular. Ah, e ela fica no celular por causa do Juju. Por causa do namorado dela. Ah, mas então é isso. Gostou do meu vídeo? Não, achei. Não? Imagina se eu tivesse uma coisa que não pudesse ser mostrado. Ah, mas daí eu cortava, né? Não, pra você que não pudesse ser mostrado pra ninguém. Mãe, o que que não pode ser mostrado pra mim? Ué, eu fui ver no banheiro com a porta aberta, você não sabe. Ah, mas daí você vai dizer cocô de porta aberta, você vai ficar negrinha, né? Eu nunca souco de porta aberta, né? Mas então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem paga de porta aberta? Mas então é isso, meu povo, que eu tô tentando terminar esse vídeo de mais tempo, tá? Décima vez que eu tô tentando terminar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E claro, me seguem no Instagram, arroba o Beatriz e arroba a Camille Von Thier. É isso aí, Von Thier. É, não é, não é, não é. Von Thier. É, vai assim mesmo. Um beijo e tchau. E aí Tchau E aí 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 Tchau, tchau.